...propiciação pelos nossos pecados. Só Jesus, o Cordeiro Imaculado, podia nos substituir ao sofrer e morrer por nós. E ele, o justo, tomou o lugar do injusto, do pecador, para que fôssemos feitos justos. Aleluia! Em referência a Jesus está escrito, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula. Hebreus 7, 26. Ele não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, 21 e 22. Então, se Jesus houvesse pecado, tivesse praticado o mal, ele não poderia realizar a obra propiciatória em nosso favor, precisar de ser alguém perfeito, sem pecado. Se Cristo tivesse sido submetido a julgamento pelas autoridades, por algum crime ou pecado que tivesse cometido, nós teremos que admitir que ele morreu pelos seus pecados. Mas, ao contrário, Pilatos disse que Jesus era justo, Mateus 27, 24. E declarou isso. Não vejo, neste homem, crime algum. Você veja Lucas 23, 4. De Jesus está escrito, Cristo morreu uma vez, uma única vez, pelos pecados. O justo pelos injustos. Para conduzir-os a Deus. Veja 1 Pedro 3, 18. Pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Veja que até o sumo sacerdote, Os sacerdotes, todos disseram, Como vamos fazer para condenar esse homem? Nós não achamos, negro, nenhum defeito. Tiveram que arranjar testemunhas falsas, porque não acharam nada que poderiam dizer a respeito de Jesus, para condenar Jesus. O cordeiro era perfeito. Não havia dele mancha alguma. Todos reconheceram isso. Os inimigos de Jesus, Pilatos, seus discípulos, o povo, todos olhavam e não viam culpa alguma. Não havia como acusá-lo de alguma coisa. Então, a outra palavra que foi dita aí, quando Pilatos, então, apresenta Jesus e diz, Qual dos dois quereis que vos solte? apresenta Jesus e Barrabás. E a resposta foi, Solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Os judeus erraram escolhendo Barrabás, mas foi satisfeito o desígnio de Deus ao entregar o seu filho, escolhendo então Barrabás aí. Jesus, o santo, o inocente, foi condenado à morte. E o malfeitor foi liberto. Se Barrabás tivesse sido crucificado, nenhum benefício não sobreviveria da morte dele. O que nós aproveitaríamos com a morte de Barrabás? Nada. Para nós, era apenas um ladrão, um assassino, alguém assim sendo morto. Mas, ao contrário, em Jesus se cumpriu a predição divinamente inspirada. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos salados. É a citação de Isaías 53, 5. Então, veja bem, ele foi ferido pelas nossas transgressões em nosso lugar, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz paz a nós com Deus, que nos une a Deus, este castigo que era para nós, essa condenação que era para nós. estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu sacrifício. Nós fomos salados, nós fomos consertados, né? Fomos redimidos, fomos resgatados, fomos reunidos a Deus devido ao sacrifício de Jesus. Outra palavra de Pilatos foi O que farei, então, de Jesus chamado Cristo? E todos responderam, então, seja crucificado. Essa pergunta teria sido respondida corretamente de duas maneiras. Primeira maneira que deveria ser dito ali, seja crucificado por nós. Então, apóstolo João diz que Caifás foi constrangido a confessar. Convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Foi isso que Deus ensinou a Abraão quando proveu o cordeiro para morrer em lugar de Isaac, em Gênesis 22, 7 a 14. Então, nós vamos ver que Caifás, ali, o sumo sacerdote, ele profetizou naquele momento. Ele diz, convém que um homem só morra em lugar de toda a nação. Então, Jesus estava realmente morrendo, não só pela nação de Israel, mas por todos os pecadores. Se outra resposta que poderia ter sido dita, se a resposta estivesse vindo, assim, de Pedro ou de João naquele momento, né? ou outra pessoa que conhecesse realmente o plano de Deus, o plano salvador de Deus, através de Jesus Cristo, certamente, então, esse alguém teria dito, aceita-o como teu salvador pessoal, como o único que pode perdoar os teus pecados. Aceita-o como enviado de Deus para a salvação da tua alma e a tua felicidade eterna. Veja Mateus 16, de 13 a 16. Depois, nós vamos ver aí o desfecho dos sofrimentos de Cristo. As dores decorrentes da agonia de que levou Jesus Cristo a sua sangue continuaram, através da atrocidade infligida no nosso Salvador, no período da prisão à morte na cruz. E vamos ver que tipo de sofrimento Jesus passou. Primeiro, o sofrimento físico. Para nos salvar, o verbo de Deus encarnou-se em um corpo humano semelhante ao nosso, sujeito a sofrimentos e dores. Veja que Jesus, durante o seu ministério, a Bíblia cita que ele se cansou, ele teve sede. Então, ele sofria realmente dor física, como nós sentimos. Em Jerusalém, em dia de Caifás, Jesus foi subjugado e foi julgado e cometido e submetido a severos castigos. Sua cabeça foi colada de espinhos e duramente espancada, como a cana. Todo esse sofrimento culminou com a sua morte na cruz. Na posição em que ficava a pessoa crucificada, não havia como aliviar o sofrimento, pois em qualquer tentativa de mudança de posição, mais aumentava as dores do crucificado. Porém, tudo isso estava predito a respeito de Jesus. Tem a Lamentações 1, 12. Vamos ver o outro tipo de sofrimento que Jesus passou. O sofrimento moral e psicológico. O Filho de Deus a respeito de quem os anjos receberam o ódio de adorar era objeto agora de escárnio, de zombaria por parte dos soldados romanos que o haviam prendido e agora o espancavam ao invés de prestar-lhe adoração. Lucas escreve Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando-lhe os olhos e diziam, profetiza-nos, quem é o que te bateu? Veja aí, Lucas, 22, 63, 64. Veja o Salmo 22, 7, Isaías 53. Então, a reação do nosso Senhor diante de tais sofrimentos revela a sua inteira obediência à vontade do Pai. Ele realizava a obra salvífica que o Pai lhe confiara. Deste modo, mesmo injuriado, o escarnecido, ele suplica, então, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas 23, 34. Assim, o Senhor cumpriu o papel de mediador, intercedendo pelos pecadores, conforme havia predito Isaías 53, 12. Vamos ver também que Jesus passou pelo sofrimento espiritual. Jesus não foi um mártir, mas a vítima propiciatória preparada por Deus para substituir-nos na condenação que mereciam os nossos pecados. O seu sofrimento chegar ao auge no momento em que na cruz tomou sobre si os nossos pecados e foi desemparado pelo Pai. Ali estava cada um de nós. Ali estavam os nossos pecados sobre Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Quando o Pai olha, o Pai olha e vê o pecado de cada um de nós. E o pecado cheira mal diante de Deus. O pecado é nojento, é uma ofensa terrível a Deus. E Deus viu todos os pecados da humanidade sobre Jesus naquele momento. E Jesus, então, se sente desamparado naquele momento. Porque sobre ele estavam os nossos pecados. se você entendesse isso, o seu pecado, que tudo isso que você fez de errado na sua vida estava sobre Jesus na cruz e que ele levou sobre ele tudo isso, você poderia neste momento sentir a salvação misericordiosa de Deus na sua vida. Aleluia! Jesus clamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 Este foi o seu maior sofrimento, ser desamparado e exposto a toda a severidade da lei de Deus, ultrajado pelos milhares de pecados de todas as gerações. Assim, o autor da nossa redenção sofreu a dor física e espiritual, desamparado pelo Pai ao tomar sobre si os nossos pecados para reconciliar-nos com Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 A finalidade do sofrimento e da morte de Jesus. O sofrimento de quem corre os frutos de um viver alheio aos propósitos de Deus não tem formalidade animadora e nem gratificante. Jesus sofreu executar o plano divino que previa resultados eternos. Consideremos, então, a sua finalidade. sua finalidade estava além do entendimento humano. Jesus sofreu e morreu por nós para aniquilar o pecado.